É preciso encerrar a folha no E-Social para conseguir alimentar os dados do FGTS digital, igual a DCTF Web? Não! A cada remuneração que você transmite de um trabalhador, o E-Social já, zoom, envia para o FGTS digital. É diferente da DCTF Web, porque lá na DCTF Web você tem que fechar o E-Social S1299 para conseguir emitir as guias, mas no FGTS digital não. Como funciona? Você enviou uma informação do E-Social para o FGTS digital, ele já tem os dados ali, é alimentado continuamente. Você sabia disso?